Olá! Você sabe o que aconteceu em 1º de janeiro de 2021? As obras de George Orwell caíram em domínio público. Como consequência, nós tivemos isso aqui. Isso é bom? É ruim? Um pouco dos dois? Vamos conversar. George Orwell nasceu em 25 de junho de 1903, na Índia, que à época estava sob o julgo do Império Britânico e faleceu em 21 de janeiro de 1950. O tempo decorrido para uma obra cair em domínio público varia entre 50 a 70 anos. Nos Estados Unidos é um pouco mais complexo, mas nos demais países o tempo é esse. Brasil e Reino Unido são signatários da Convenção de Berna, que estabelece que os direitos autorais sobre as obras expiram, depois de 70 anos, a contar do dia 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. George Orwell faleceu em 21 de 1 de 1950, Então, 70 anos a contar do 1º de janeiro seguinte dá 1 do 1 de 2021. Então, fiz minha pesquisa através do site da Amazon, em relação ao livro 1984, deixando de lado os boxes, que incluem Revolução dos Bichos. E, bom, vou precisar de uma cola. São 14 editoras, publicando 1984. Vamos lá. Excélsior, Cia das Letras, Antofágica, Príncipes, Via Leitura, Penguin, Biblioteca Azul, Tordesilhas, Buzz, Aleph, Amo Ler, Sétimo Selo, Nova Fronteira e Leia. Nós temos, então, como eu disse, 14 editoras competindo com o mesmo livro pela atenção de nós leitores. Mas como fazer a diferença em relação ao livro da concorrente? Estratégias não faltam. Capa dura, capa variante, capa minimalista, capa retrô, marcador de página, pôster, bolsa, camisa, edições ilustradas, novo prefácio, novo pósfácio, fortuna crítica variada, nova tradução, edição com QR Code que dá acesso ao leitor a sei lá o quê. Negócios. E sim, ganhamos nós leitores, mas, porque sempre tenho mais, vamos pensar um pouco. Nós temos, recordando, 14 editoras ou selos publicando 1984, por enquanto. Sempre que eu entro no Instagram, eu vejo o anúncio de uma nova publicação e acabo me deparando com esse livro ou com Revolução dos Bichos. Gente, tem tantos livros incríveis que estão fora de catálogo ou que carecem de uma edição mais caprichada. Alguém não poderia republicar, por exemplo, Dersu Uzala, de Vladimir Asenyev, livro maravilhoso e difícil de encontrar. Os livros Hector Servadak e Fora dos Eixos, ambos de Júlio Verne. Taipi, de Herman Melvin, já temos mobdites suficientes, não é mesmo? Taipi merece mais do que uma edição de bolso e, mesmo assim, eu agradeço a LPM Pocket, que publicou esse livro maravilhoso. Alimento dos Deuses e nos Dias do Cometa, de H.G. Wells. Ivanhoé e Rob Roy, de Walter Scott. O Último dos Moicanos, uma edição na íntegra comentada, de James Fenimore Cooper. Um Yankee na corte do Rê Arthur, de Mark Twain. Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Vamos republicar ânsia eterna. É claro, a lista é imensa. E essas reedições de 1984 são lindas, a importância do livro é inquestionável e essas edições gourmet podem sim atrair novos leitores. Mas diga a você o que acha dessa agradável questão. 14 editoras gourmetizando o mesmo livro. Apostar no mais do mesmo? É uma aposta segura, medrosa, vamos dizer assim? Deixe nos seus comentários o que você acha dessa questão interessantíssima e quais os livros que você gostaria de ver republicados. Uma edição bacana, uma edição de luxo. Então é isso. O vídeo de hoje é para abrir esta discussão saudável. Espero que tenham gostado. Deixem o joinha, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até o próximo. Até mais. E que calor, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.